A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona o digital no leitor observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. Se a presidência suspende, há reunião por tempo indeterminado. Estão reabertos os trabalhos. Primeira fase, discussão e votação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei. Proposta de emenda à Constituição 6 de 2019. Dá nova redação ao capítulo do artigo 13 da Constituição do Estado. Autores. Deputado Inácio Franco, Ana Paula Serqueira, André Quintão, André de Jesus, Antônio Carlos Arantes, Beatriz Serqueira, Bosco, Carlos Pimenta, Charles Santos, Cleitinha Azevedo, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir, Fábio Velar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleicon Franco, Gustavo Santana, Litar Quínio, João Leite, Léo Portela, Amarília Campos, Mário Henrique Caixa, Mário Tramonte, Neilando Pimenta, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Linda Mesquita, Raul Belém, Roberto Andrade, Salve Sousa Cruz, Betinho Pinto Coelho, Doutor Paulo. Proposta de emenda à Constituição, 71 de 2021. Altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. Autor, governador, Romeu Zema Neto. Projeto de lei complementar, 9 de 2023. Altera o dispositivo de lei complementar, número 34, 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e das outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Projeto de lei, 397 de 2023. Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos por eventos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios por eventos menos da Assessoria Pública do Estado referente ao período que menciona e dá outras providências. Autor, Defensoria Pública. Esta presidência avoca para si a relatoria das matérias e passa a emitir os pareceres. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Deputados que o apoiam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.982, 2022, declara auditório de pública a Associação de Produtores de Café da região vulcânica, com sede no município de Poços de Caldas. Autor, deputado, Cássio Soares. Em discussão? Não, não há discussão. Esta presidência avoca a relatoria. Meus pareceres contém a redação final com a matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado parecer. Gostaria de indagar os deputados se tem algo a acrescentar a esta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência, antes de agradecer a presença de todos, eu vou desconvocar de... Ah, é ordinário. A presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Muito bom. Não, aí não...